O governo de São Paulo mobilizou uma grande equipe para combater um incêndio florestal neste domingo. O incêndio atinge a estação ecológica de Jatai, que é a maior reserva de cerrado do estado. Fica no município de Luiz Antônio, perto de Ribeirão Preto. Segundo a Defesa Civil, as operações começaram logo nas primeiras horas do domingo e devem se estender durante todo o dia, quem sabe até durante a madrugada. Mais de 100 agentes, incluindo bombeiros, brigadistas e voluntários, estão envolvidos neste trabalho. A Força-Tarefa envolve também o uso de quatro aviões, dois helicópteros. O tamanho da área atingida ainda não foi divulgado. E justamente por causa desse risco de incêndio, a reserva já estava fechada para visitação há alguns dias. A estação ecológica de Jatai também já tinha passado por um grande incêndio há três anos, quando quase 4 mil hectares foram queimados.